Fala galera, eu sou o Felipe e você está no ADM Sem Limites porque não existem limites para um administrador e hoje eu vou te falar a importância do marketing para a administração Galera, muita gente, muitas pessoas fazem administração com o intuito de querer abrir uma empresa de virar empreendedores e até se tornar milionários, o que não é errado óbvio que a gente precisa sonhar, precisa sonhar grande mas é importante você entender que nenhuma das grandes empresas que existem hoje nenhuma empresa, até mediana eu posso dizer, estaria no topo se não fosse o marketing então o marketing ele é de extrema importância para a administração, para as empresas e para o empreendedorismo de uma forma geral o marketing e a administração precisam trabalhar de forma sinérgica precisam ter sinergia entre si, atuarem de forma em conjunto para poder levantar a empresa da melhor forma possível então a gente precisa entender o que? o administrador ele vai planejar, ele vai organizar, ele vai dividir as tarefas ele vai controlar e ele vai pôr em prática as coisas que ele fez o marketing ele vai focar especificamente na venda o que isso representa na forma prática imagine que os clientes de uma empresa fossem um iceberg acho que todo mundo tem, imagine agora a imagem do iceberg na sua cabeça a gente só consegue ver a parte que está fora da água o iceberg somente a ponta do iceberg imagina que o iceberg como um todo são os clientes do modo geral são as pessoas e na ponta do iceberg são as pessoas que querem comprar algo já querem comprar alguma coisa então uma empresa sem uma equipe de marketing eficaz vai alcançar apenas aquela ponta do iceberg uma empresa com uma equipe de marketing vai alcançar o todo do iceberg porque existem vários tipos de pessoas vários tipos de clientes o primeiro tipo é o tipo de cliente que ele sabe que ele precisa do produto ele sabe e quer o produto, está pronto para comprar, está com o dinheiro na mão o segundo tipo de cliente é o que sabe que precisa do produto porém procrastina a aquisição daquele produto, deixa para depois e vai deixando para depois o terceiro tipo de cliente é o tipo de cliente que não sabe que precisa do produto porém precisa do produto primeiro tipo de cliente sabe que precisa e está pronto para comprar o segundo tipo de cliente sabe que precisa porém procrastina, deixa para depois terceiro tipo de cliente não sabe que precisa porém precisa do produto e o quarto tipo de cliente não precisa e nem sabe que precisa não está nem aí para o produto vamos lá quando uma empresa não tem marketing ela alcança somente o tipo de cliente 1 que é o tipo de cliente que sabe que precisa do produto e está pronto para comprar aquele cara que já quer comprar alguma coisa aí a tua empresa vai disponibilizar o produto e ele vai e compra e todo o resto do cliente, todo o resto do mercado você deixa para trás porque não tem uma equipe de marketing para poder fazer o estudo e para poder te direcionar da forma correta então o marketing ele é muito importante na administração pois ele vai te dar o direcionamento ele vai te dizer como você vai alcançar o cliente marketing é a ciência barra arte barra processo de construção de valor, de agregar valor ao produto, a preço, a ideia a comunicação, alguma coisa desse tipo a promoção para gerar com o objetivo de gerar uma troca uma troca entre consumidor organizacional ou consumidor individual troca não só qualquer troca uma troca que satisfaça tanto o consumidor individual quanto o organizacional o que seria isso? seria satisfazer a necessidade e os desejos e para você saber a necessidade e o desejo de um consumidor individual ou de um consumidor organizacional você precisa de trabalho de marketing para você pesquisar para você entender a persona daquele consumidor entender quais são os anseios e quais são os desejos daquele consumidor então para você atingir um público que não sabe que precisa do produto mas precisa você tem que entender como você pode se comunicar com ele para você entender como você pode se comunicar com ele você precisa ter uma equipe de marketing e ter um marketing focado para isso marketing é mais importante que a administração ou menos importante que a administração isso não existe todas as áreas de uma empresa são muito importantes porém de um grosso modo nós podemos dizer que sem marketing não haveria venda e sem venda obviamente não haveriam outras áreas da empresa a gente poderia dizer assim não é necessariamente isso que acontece mas todas as empresas que tem sucesso hoje e que fazem sucesso fazem graças ao marketing que tem dentro delas pois conseguiram agregar valor de mercado a marca e a seus produtos então marketing ele é muito importante administrador e empreendedor que você pensa em fazer ou ter sua própria empresa foque em administração e foque em marketing pois ele vai te dar um norte ou então agregue isso com outras pessoas stakeholders ou sócios para você elevar tenha humildade para você buscar e aprender cada vez mais sobre essa área se você aprender e aprimorar as áreas de administração e marketing tenha certeza que não haverá limite para você pois não existem limites para um administrador e aí 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 e aí